Música Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. What do you want to start? I want to start with the vehicle. What do you want to start with? What do you want to start with? What do you want to start with? Muito obrigado. Amém! Tem gente aqui, da boa parte também. Não tem falta de braços, de alta. Não tem? É muito bom! Para dar mais. Aqui está o quanto é a bolsa de flamher, que tem uma bolsa de barras, que não tem uma bolsa de flamher. Continuando direto. B B B B B B B É É o homem se não se não se não se não se nem a dança a dança a dança a dança Des discovers que o meu amigo não tem condição para matarotaque. Por fim, eu acho que é um momento e não me esforçado. Eu quero um trabalho para você estar aqui aqui. eu quero ir para você estar aqui no alimento. Eu quero ir para mim. Porque não é o pessoal que eu estou batando. Eu quero ir para mim. Eu quero ir para mim. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você estar aqui. Eu quero ir para você estar aqui no meu pai. Eu quero ir para você. O que é o que é o que é? Turn left. Oh, my goodness. Where did you come? Oh, my goodness. O que é que é que é que é que é? e aí e aí e aí é Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Continua straight. Turn right. You have reached your destination. All one times it has secreted you fororno. You have reached your destination. You have reached the United States of 2000 husband. ταν? You have reached the deadline after living in ошиб steps. Amém. Amém. Amém.